O Amor que Tenho Encontrei Tô minha vida por esse amor Se preciso for E pelos teus beijos Que matam meus desejos Me apaixonei Amor, paixão que invade o meu coração Me destrói saudade e mata solidão Que veio morar nesse peito meu Amor, remédio que cura a paixão recolhida E destrói também o resto de vida Se um dia esse amor vier dizer adeus Amor, paixão que invade o meu coração E destrói saudade e mata solidão Que veio morar nesse peito meu Amor, remédio que cura a paixão recolhida E destrói também o resto de vida Se um dia esse amor vier dizer adeus Amor, remédio que cura a paixão recolhida Amor, remédio que cura a paixão recolhida